olá olá meus caros amigos esse é um vídeo especial para responder algumas perguntas que vocês nos enviaram há um tempo atrás sobre o mini brother mas antes não se esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo e se inscrever na craft studios nós postamos vídeos todos os dias às 11 da manhã às 5 da tarde e às vezes tem um extra às 8 da noite a e se você tem alguma dúvida manda ela aí nos comentários então vamos lá a primeira pergunta é como participar do mini brother alguns de vocês já sabem que logo depois do mini brother youtubers teremos o mini brother 6 com a participação de inscritos e você pode participar é muito simples basta fazer um vídeo dizendo porque você deve entrar no mini brother e preencher a sua ficha de inscrição o link está aí na descrição mas não deixe para a última hora as inscrições vão até o dia 31 de maio então fique atento a próxima pergunta foi enviada pela maria eduarda e também pelo panda azul eles querem saber se precisa ter minecraft original para participar olha para poder entrar no servidor e gravar junto com todo mundo você precisa ter uma conta original sim afinal de contas você vai precisar ter uma skin que só você pode mudar além de tudo é muito mais seguro você ter a sua própria conta mas é muito simples você ter um minecraft original o primeiro link da descrição é da loja minecraft lá tem pacotes com promoções especiais para você conseguir a sua conta original rapidinho clica aí no primeiro link da descrição e você vai ver como é fácil ter uma conta original de minecraft para sempre e aumentar suas chances de entrar no mini brother e o andré games perguntou se o mini brother vai ser no minecraft vai sim andré vai ser dentro do minecraft e os participantes poderão entrar no nosso servidor original da craft studios o lua 12 perguntou se precisa postar o vídeo de inscrição no canal dele a mesma pergunta foi enviada pelo world of players sim você precisa postar o vídeo no seu canal e olha só muita atenção o seu vídeo precisa estar público porque senão nós não vamos conseguir assistir para poder avaliar sua inscrição eu tô falando isso porque várias pessoas já se inscreveram mas o vídeo está privado e nós não vamos conseguir avaliar então faz um vídeo bem legal e deixa ele público lá no seu canal o nick gamer perguntou se precisa ter muitos inscritos no canal não 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 precisa nós não vamos olhar o tamanho do seu canal o que nós iremos vamos olhar é o seu vídeo a qualidade do microfone e claro vamos investigar para saber se você quer realmente participar e uma pergunta enviada pela joe games craft os participantes precisam ter skype sim precisará ter skype para a gente poder se comunicar e também marcar as gravações então é isso se você tem alguma outra dúvida posta ela aí nos comentários você pode mandar ela também nas nossas redes sociais todos os links está aí na descrição do nosso twitter facebook instagram você pode entrar em contato com todas elas espero que você tenha gostado desse vídeo não se esqueça de acompanhar os novos vídeos aqui no canal sempre às 11 da manhã às 5 da tarde e às vezes às 8 da noite nos vemos no próximo vídeo até lá tchau tchau ai menina claro que sim o jorginho é um doce de pessoa ontem ele me falou que gosta de ficar comigo porque eu sou bonita e inteligente e disse que tá tudo certo pra gente passar as férias na Europa isso isso mesmo meu pai liberou nossa mansão em paris e vamos passar uma semana lá eu vou aproveitar para comprar